Eu quero colher a rosa que aquela roseira tem Debaixo ninguém lhe chega, acima não vai ninguém Debaixo ninguém lhe chega, acima não vai ninguém Eu quero colher a rosa que aquela roseira tem Não és pessoa maldosa, diz-me lá qual a maneira E pode escolher a rosa que está ali na roseira E pode escolher a rosa que está ali na roseira Não és pessoa maldosa, diz-me lá qual a maneira Oh rosa, tu és pra mim das flores a mais adorada Hei de formar um jardim só de rosas encarnadas Hei de formar um jardim só de rosas encarnadas Oh rosa, tu és pra mim das flores a mais adorada Eu tenho no meu jardim uma roseira brutal Para apanhar uma rosa, piquei o meu coração Para apanhar uma rosa, piquei o meu coração Eu tenho no meu jardim uma roseira brutal Eu tenho no meu jardim uma rosa, piquei o meu coração Mas perante o caderno Eu tenho no meu jardim rosa de todas as cores Nele se pode escolher, vamos escolher os amores Nele se pode escolher, vamos escolher os amores Eu tenho no meu jardim rosas de todas as cores Aplausos